Qual a desvantagem de usar álcool no motor? Primeiro, se você mora numa região onde a temperatura fica abaixo de 20 graus, vai ser difícil você fazer a primeira partida do seu motor no álcool puro. Pra isso, pra fazer a primeira partida, você vai precisar de gasolina ou um spray pra fazer a primeira partida da moto, porque abaixo dessa temperatura, o ponto de evaporação do álcool pra ele sair da forma líquida pra gasosa ele precisa de roubar calor de determinada região. E quando tá com uma temperatura mais fria, vai ser difícil ele roubar calor, ele entra em forma líquida e não se queima, por isso que se torna difícil a primeira partida. Segundo, o álcool tem água na composição, então isso vai influenciar diretamente na corrosão dos componentes. Por isso que pra usar álcool, a maioria das peças precisam receber tratamentos pra que não aconteça essa corrosão. Lembrando que essa corrosão, ela é a longo prazo, não quer dizer que você vai chegar a usar álcool e rapidamente vai acontecer isso. Beleza? Esses são alguns dos pontos negativos do álcool. Quer saber mais sobre álcool? Tem um vídeo completo nosso no canal do YouTube. Gostou dessa dica? Me segue aqui pra mais vídeos.